Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes. Eu quero complementar a leitura de vocês do signo de escorpião com uma mensagem angelical, uma mensagem do oráculo dos anjos, que vai ser o caminho da felicidade para vocês para o mês de outubro. Como e de que forma vocês poderão encontrar mais felicidade no mês de outubro, ok? Tentem ouvir essa mensagem o máximo de vezes que vocês puderem, para ancorar essa frequência, ancorar essa energia na energia e na vida de vocês, e também ajudar vocês a fazerem uma reprogramação mental da situação. E lembre-se que a reprogramação mental é o ingrediente principal para a materialização dos nossos desejos e dos nossos sonhos. Tá bom, escorpião? Vamos lá, caminho da felicidade, ai que lindo, caminho da felicidade para o signo de escorpião. Lindo, né, escorpião? Olha só, cores favoráveis para vocês, tons de rosa, rosa bebê, rosa claro, o pink também, tá? E verde. E são as cores da deusa Vênus, né? São as cores aí do amor, as cores da cura, as cores da prosperidade, tá bom? Então, queridos, a mensagem para vocês, escorpião, eu vou deixar aqui para vocês olharem essa imagem linda. Muitas vezes, parece que a nossa vida se torna seca e estéreo. Nós nos sentimos afastados da suavidade dos jardins, da docilidade dos aromas, da beleza dos relacionamentos. Talvez você venha se sentindo assim ultimamente, secretamente clamando no seu íntimo por algo que torne a sua vida mais colorida. Os seus dias mais leve, o seu coração menos solitário. Talvez você venha desejando mais romance na sua vida. Suas preces foram atendidas. Para nos ajudar a seguir em frente e recuperar a leveza, vez ou outra o universo planta no nosso caminho pequenas sementes que nos ajudam a recuperar a lembrança da alegria e do relaxamento. O romance é uma dessas sementes. Quando esbarramos no romance, a semente se abre em flor e nos sentimos inebriados, inebriados, embriagados pelo seu perfume suave, que imediatamente dissolve o peso que carregamos sobre os nossos ombros e nos faz sentir aquela alegria de criança que tantas vezes nos fez brincar com a vida, acreditar na sua beleza e rir das nossas próprias quedas. O romance nos ajuda a lembrar que a vida é só uma experiência e nos permitimos a leveza de experimentá-la, como quem prova o néctar de uma flor pela primeira vez. Se essa carta veio a você hoje, prepare-se para momentos deliciosos, pois uma semente de romance está sendo plantada no seu caminho. Mantenha-se aberto, caminhando pelo mundo como se fosse uma criança, descobrindo-o pela primeira vez. Solte o peso, as amarras, as certezas. Arrisque-se a sair da rota traçada. Deixe-se conduzir por novos caminhos. Abra o coração e fique atento às pessoas ao seu redor. O romance pode estar em qualquer pessoa, em qualquer lugar e até mesmo naquelas pessoas e lugares que você já conhece. Para encontrar o romance, você precisa abrir os seus olhos. Precisa tornar-se novamente sensível ao belo. Precisa sair da sua concha, do seu isolamento. Quanto mais você for capaz de se abrir, mais as sementes ao seu redor desabrocharão em forma de uma nova vida, plena de romance, florindo para você. Que lindo, né, Scorpio? Então, esse é o seu caminho da felicidade para o mês de outubro de 2018. Um grande beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau.